Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos de volta agora para falar um pouco sobre o café. Hoje a gente vai dar continuidade àquelas entrevistas com o Fernando Maximiliano da Stonex, que fez uma análise com base na produção de café mundial. O que poderia acontecer se a gente tiver aí de fato um laninha confirmado para esse ano. Na semana passada a gente conversou sobre o Vietnã e Andonésia e hoje o Fernando vai trazer aí os possíveis impactos para a produção da América Central, Colômbia e Brasil. Seja bem-vindo mais uma vez, Fernando. É um prazer enorme estar aqui no Notícias Agrícolas para a gente falar mais um pouco do café. Muito obrigado pelo convite, Virgínia. Fernando, eu gosto sempre de frisar que a gente está trabalhando com essas informações, para se caso laninha foi confirmada. A gente ainda não tem as confirmações climáticas de que isso realmente vai acontecer. Tudo indica que sim, mas a Stonex se adiantou e já fez esse balanço do que pode acontecer aí na produção mundial de café. Para a gente começar hoje, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Colômbia. A gente conversava anteriormente, você me falou que o país já teve alguns problemas por conta de um laninha. Quais são as conclusões desse estudo da Stonex para a produção do café na Colômbia? Então, Virgínia, essa questão do laninha na Colômbia, na realidade, ela é bem similar ao que poderia acontecer também na América Central. Mas falando de Colômbia, agora no segundo semestre desse ano, a gente vai iniciar a maior safra colombiana, a safra principal deles. A gente tem aí no primeiro semestre, em meados de abril, a safra da Mitaca, que é uma safra um pouco menor, e agora a safra principal que começa a partir de meados de setembro, essa colheita. E essa safra representa mais de 60% da colheita do país. Então, estamos falando de um período de laninha durante a colheita do café colombiano, que é um período muito importante. E os dados indicam que a ocorrência, a possível ocorrência de laninha poderia provocar um aumento nos volumes de chuva lá na Colômbia. E isso estaria relacionado a problemas de qualidade, poderia causar problemas de qualidade no café e problemas ligados a problemas fitossanitários. É até importante, você até comentou, a gente trazer um pouco da história do que aconteceu. Então, lá atrás, em 2010, 2011, houve a ocorrência de um laninha muito forte. Esse laninha provocou um ambiente muito úmido pelo excesso de chuva na Colômbia, que favoreceu os ataques de doenças, principalmente no caso da ferrugem. E é importante lembrar que naquela época, as lavouras colombianas eram compostas, 30% apenas das lavouras, eram compostas por variedades que eram tolerantes ou resistentes à ferrugem. E aí, naquele momento, o problema do excesso de chuva foi negativo para a produção colombiana e provocou uma redução da produção nos anos que seguiram o ano de laninha. Fernando, então a gente teve a ocorrência do fenômeno, teve essa incidência da ferrugem por conta desse tipo de café, dessa cultivar que era lá, que era 30% a menos resistente, mas eles modificaram essas lavouras. Eles renovaram. Caso a gente tenha essa condição de laninha para esse ano, a lavoura da Colômbia, hoje, ela está mais resistente? Então, até depois desse evento, o governo colombiano iniciou um processo de renovação das lavouras e, nesse contexto todo, a gente viu a quebra da produção naqueles anos. E hoje, mais de 80% das lavouras colombianas, estimam-se, né, são compostas por variedades tolerantes ou resistentes. Desta forma, não existe uma expectativa de perda em termos de volume tão grande na Colômbia na possibilidade da ocorrência de uma linha. Porém, o efeito seria maior do ponto de vista da qualidade. Tendo em vista, né, que esse excesso de chuva poderia provocar aí a derrubada de grãos, dificultar o processo de secagem dos grãos e todo aquele processo pós-colheita. Fernando, só para quem está nos assistindo entender, porque a gente tem outros produtores de outras culturas que também acompanham aqui o ENA ao vivo, quando que a Colômbia vai começar a colher essa safra? Porque a gente sabe que o Brasil está terminando de colher agora, mas o período é diferente. Explica para a gente como é que é essa linha do tempo de produção lá na Colômbia. Sim, sim. É interessante isso porque esse período de colheita é diferente para vários países. Depende das condições ambientais que esse país tem, né? No caso da Colômbia, a gente pode dizer que a colheita é quase que o ano todo. Então, o sistema produtivo é diferente. Só que essas colheitas se concentram em dois grandes períodos, né? O período da Mitaca, que é uma colheita um pouco menor, representa aí 35%, um pouco mais, 35% mais ou menos da produção do país, que acontece em abril. E agora a gente vai entrar no período da colheita principal, que começa em setembro e vai até aí meados de novembro e dezembro. Então, é uma colheita que se estende um pouco e seria a colheita principal do país agora. E como que essa perda de qualidade no café, Fernando, pode vir a impactar o mercado? Com certeza, porque o café colombiano, a Colômbia é um importante fornecedor de cafés de alta qualidade para o mercado europeu e para o mercado americano, principalmente. Então, esse aí estaria competindo com os arábicas de boa qualidade brasileiros. Legal. Fernando, por último, qual é a expectativa de produção da Colômbia para esse ano? Ah, esse ano, a gente está... O número do SGA está falando aí em torno de, se não me falha a memória, 14,1 milhões de sacas. Então, é uma produção relativamente estável se comparado ao do ano passado, que também a expectativa era em torno de 14 milhões de sacas. Então, a expectativa é que esse número se mantenha mais ou menos dentro desse patamar dos 14 milhões de sacas, a soma do país, né? É importante lembrar que parte dessa colheita já foi feita no primeiro semestre aí. Tá. E só para a gente depois comparar lá na frente, qual que foi a qualidade do café da safra passada para a Colômbia? Foi uma safra boa? Uma safra dentro da normalidade? Uma safra de baixa qualidade? Como que o mercado avaliou esse café? Foi uma safra boa. Inclusive, até se relaciona com a questão do INSO, né? Que é a questão do clima. A gente viu aí um clima neutro, não era nem elminho nem laninha. Então, isso favoreceu aí a questão ambiental. Então, a qualidade foi boa, sim, lá na Colômbia. Legal. Falando agora um pouquinho na América Central, Guatemala e Honduras, Fernando. A gente sabe que a produção de lá também é muito importante. Nós somos os maiores produtores de café, mas a gente fica aí de olho nessas outras pontas dessa produção. O que a gente pode esperar para essa produção desses dois outros lugares? Então, em Honduras, a gente sabe que Honduras é um dos principais fornecedores de cafés arábicas aí também para os Estados Unidos e para a Europa, né? E a expectativa é que o efeito desse laninha, caso ele venha a acontecer, seja mínimo. Tendo em vista também que a colheita de Honduras, ela deve se concentrar aí entre os meses de dezembro, no final deste ano, e março do ano que vem. Então, pegaria e estaria fora desse período de ocorrência, talvez até no finalzinho, caso venha a ocorrer, do período de laninha. Então, não existe uma expectativa de impacto tão grande. O único impacto, caso esse período do laninha venha a ocorrer junto com a colheita, seria no ponto de vista da qualidade também. Tá. O laninha, então, para o caso de Honduras, Fernando, ele pode impactar no desenvolvimento da safra. A gente não corre o risco de pegar a colheita desse café sendo tirado da planta. É isso? Talvez no finalzinho do período do laninha, caso esse laninha se estenda aí até dezembro ou janeiro desse ano. Mas a perspectiva, a expectativa é que o impacto seja mínimo. Tá. E só para a gente alinhar, qual que é a expectativa de produção para lá nesse ano? Então, a gente está esperando aí um incremento de quase 10% na produção de Honduras, né? E os dados até do USG indicam aí em torno de 6,1 milhões de sacas. Então, é uma produção considerável. Tá. E para a Guatemala, o que vocês analisaram para a produção da Guatemala, Fernando? Então, na Guatemala, o que foi observado é que mesmo na ocorrência de laninha em anos anteriores, como, por exemplo, 2010, não houve aí impacto em termos de volume, mas houve sim impacto em termos de qualidade. Importante lembrar, né, Virginia, que todos esses países da América Central aí são países que têm uma característica de produzir cafés arábicas de boa qualidade. Estão aí competindo com os cafés arábicas brasileiros. Já que você tocou no assunto do café brasileiro, eu quero saber para o Brasil. O produtor está ansioso, a gente vem falando muito das expectativas por laninha, porque pode dar um impacto aí muito severo para as outras culturas, como o milho e para a soja. Mas e para o café, Fernando? Qual foi a conclusão que vocês chegaram aí na Stonex? Então, aqui no Brasil, né, o Brasil a gente, tendo em vista aí a sua representatividade perante a produção global de café, o Brasil é muito importante. Só esse ano aí os números indicam que o Brasil deve produzir mais de 35% da produção global. A gente foi a fundo nesse assunto e aí fizemos uma correlação estatística entre a produção brasileira de café histórica e os dados da temperatura, né, do INSO, que estão ligados aí ao efeito de um laninha ou neutro, enfim. E os dados da nossa pesquisa indicaram aí que não há correlação vigília entre a produção e entre os efeitos de um elninho ou laninha em termos nacionais. Principalmente o laninha não teria um impacto a nível nacional. Então, para a gente ir a fundo nesse assunto, né, até entrar em contato, queria até agradecer que o professor Glauco, que é do Centro de Ciências Matemáticas da Unesp, eles conduziram um estudo mais a fundo, um estudo científico a respeito desse assunto e constataram também que o impacto a nível nacional seria mínimo e que, na realidade, o efeito de um possível laninha aqui no Brasil seria regional. Então, algumas regiões poderiam se beneficiar da ocorrência do fenômeno, outras regiões poderiam ser prejudicadas. Mas, no balanço nacional, o efeito seria mínimo. Tá, Fernando, para o produtor entender o que a gente está querendo dizer, falando em tipo de café, para o café Conilon, o laninha pode impactar de alguma maneira e para qual região produtora? Então, considerando essa questão, a gente tem que dividir não tanto pela variedade, Virginia, mas pela localização. Então, porque o laninha, a ocorrência desse fenômeno, ele poderia impactar as regiões do Brasil de forma diferente. E alguns dados indicaram, por exemplo, que a região sul do Espírito Santo poderia ser beneficiada, os dados indicam que elas se beneficiariam aí da ocorrência de laninha. Por exemplo, a região da Alta Mogiana também tende a ser beneficiada um ano de laninha. No entanto, a região do Cerrado Mineiro, por exemplo, não se beneficia e, na verdade, acaba sendo prejudicada. Isso foi o que os dados da pesquisa nos mostraram. Tá, e a gente corre o risco, então, de ter um atraso na estação da chuva. É isso, Fernando? E, consequentemente, uma florada tardia para esse ano. Caso, novamente, o laninha venha se confirmar aí nos próximos meses. Sim, sim. De forma geral, um dos impactos que o laninha poderia causar aqui seria um atraso dessas chuvas e aí esse atraso poderia trazer a preocupação com relação à florada. A gente sabe, inclusive é até bom enfatizar isso, a gente sabe que a gente está num período crucial que vai definir o potencial da próxima safra. As lavouras no Rondônia, no estado de Rondônia e na região do Espírito Santo, ali de café robusta, já tiveram sua florada em torno aí de 50%, um pouco mais. Então, já teve uma florada importante, mas a florada da região do Arábica ainda está por vir. E mesmo falando em robusta, o clima seco daqui para frente poderia provocar um problema no pegamento dessa florada, que depende aí do clima, né? Fernando, era esse ponto que eu queria chegar com você. Se a gente corre o risco de ter esse atraso para a florada, eu sei que aqui a gente vem acompanhando no sul de Minas, o clima está bem seco, o inverno foi mais seco do que era previsto, ficando um pouquinho acima da climatologia. E os produtores já estão com isso no radar, de um possível atraso da chuva, para ver se essa lavoura vai ou não aguentar esperar por isso. Na sua visão, sei que você também é engenheiro agrônomo, como é que você avalia isso? Quanto que a gente conseguiria esperar por essa chuva? E se essa é a maior preocupação que a gente tem em questões de laninha, atraso de chuva, florada, como é que você faz uma avaliação geral de tudo isso? Então, no caso do café, Virgínia, a gente tem que entender duas situações. Depois da dormência, a gente vê aí o período de dormência e o café, então, ele tende a florar depois da primeira chuvada, uma chuva que venha aí estimular a floração. Só que é interessante notar que, se a gente tem um atraso até aí meados de setembro, início de outubro, isso não afetaria tanto, porque o botão floral não teria aberto. O problema maior seria caso a gente tenha uma chuva que promova a abertura da florada e, após a abertura da florada, a gente tenha um período seco que venha danificar o pegamento dessa flor e, consequentemente, o pegamento do fruto. Mas, se houver apenas um atraso, o impacto não seria tão grande. É claro que, falando em lavouras de café arábica, a principal florada ainda está por vir. Então, o clima continua, a previsão ainda continua mostrando o clima seco. Hoje mesmo, a última previsão que a gente viu é para o clima seco para os próximos 15 dias. Então, enquanto o clima se mantiver seco, a gente aí não teria a ocorrência da florada principal e isso não seria tão alarmante. O problema maior realmente seria caso uma chuvada agora estimulasse a abertura dessa florada e, logo após isso, a gente tivesse um período seco que viesse aí a danificar o pegamento dessa florada e desse fruto. Fernando, a gente está terminando agora de colher uma safra de ciclo alto. Naturalmente, falando, a próxima safra tende a ser menor por conta da capacidade reprodutiva da planta e tudo mais. Caso a gente tenha tudo isso que você acabou de relatar, além da safra ser de um ciclo baixo no ano que vem, a gente pode ter uma quebra um pouquinho mais acentuada? Isso vai depender de como vai ser o clima daqui para frente, né, Virginia? Eu acho que o produtor tem que ficar de olho nisso, de como que o clima vai se conduzir daqui para frente. Mas é difícil a gente prever alguma quebra enquanto a gente não tiver uma florada sólida para a gente entender essa etapa, que é crucial, né? Que é a flor que, no final das contas, vai se desenvolver e vai promover a produção do fruto. Então, para resumir, Fernando, a gente tem aí sim a expectativa que a gente pode ter um atraso das chuvas, mas o ideal, então, é que ela atrase, mas que quando a chuva chega aconteça de uma vez, sem pausa, para que essa florada se desenvolva, o grão se desenvolva e a gente dê continuidade na próxima produção. É isso, né? Exatamente. O problema maior seria a indução da florada agora e depois um período de seca. E o que não aconteceu até o momento. Então, não existe aí uma preocupação ainda com relação a essa florada. Temos que ficar de olho no próximo regime hídrico que está por vir aí. Perfeito. Fernando, muito obrigada pela sua disponibilidade em conversar aqui com o NA mais uma vez. Deixo o convite aberto. Você é sempre muito bem-vindo e até a próxima. Eu que agradeço o convite e até a próxima. Portanto, essa foi a nossa conversa com o Fernando Maximiliano, da Stonex. Trouxe para a gente um parâmetro geral do que uma atuação do Laninha poderia impactar na produção de café. Ele trouxe para a gente na América Central, as questões são com a Guatemala e em Honduras. Ele trouxe para a gente que lá os impactos tendem a ser mínimos. O que a gente pode ter aí é uma perda de qualidade do café, mas de maneira muito pontual. Na Colômbia, a situação é um pouquinho parecida. A Colômbia pode perder aí qualidade no café, mas o Fernando resgatou uma história que lá em 2011 a Colômbia teve aí uma incidência muito grande do Laninha, onde apenas 30% das lavouras eram resistentes à ferrugem. O Laninha, por lá, ele caracteriza com muito excesso de chuva. Passado isso, o país se adaptou, renovou as suas lavouras e agora 80% das lavouras já são resistentes a essas doenças fitossanitárias. Então, o país está preparado, mas a gente pode ter aí, então, uma perda de qualidade no café colombiano. Aqui no Brasil, a situação chama atenção, porque o Fernando destacou para a gente o que pode acontecer é um atraso na estação chuvosa. A gente sabe que, principalmente aqui no sul de Minas Gerais, ali no Cerrado, o clima está bem seco e o produtor já está com essa preocupação para a produção da próxima safra. No entanto, o Fernando trouxe que a gente pode ter aí o risco maior é se acontecer o seguinte, se chover um pouquinho agora, essa florada sair e as chuvas atrasarem para dar continuidade. Então, o ideal é que, caso o Laninho se confirme, que a gente tenha, sim, um atraso na chuva, mas que, lá na frente, quando ela acontecer, ela aconteça de uma vez para que a safra se desenvolva. Lembrando que a próxima produção do Brasil é de ciclo baixo, então a gente tem que ficar atento a essas condições do clima e também se o Laninho vai se confirmar ou não nas próximas semanas. Bom, eu sou a Virginia Alves, vou ficando por aqui, em breve nós estamos de volta.